Fala pessoal, o Expresso Premier League número 4 ou 5, vai depender da ordem que eu postar aí, é comentar um pouquinho sobre o Luke Shaw, foi um dos grandes destaques, pra mim, ou o maior destaque no jogo contra o Liverpool, para o United, no Clássico, e uma das melhores atuações, digamos assim, individuais do final de semana de Premier League. Quero comentar aqui um pouquinho sobre isso, é um jogador que geralmente suscita muita discussão no Twitter, sempre quando eu falo o Luke Shaw, tem um pessoal que odeia o Luke Shaw, tem um pessoal que gosta muito do Luke Shaw, tem um pessoal que gosta mais ou menos, digamos assim, do Luke Shaw, acho que eu tô no lado entre gostar mais ou menos e gostar muito dele, eu venho gostando mais dele nessa temporada 2021, a questão como um todo é, o Luke Shaw quando ele surgiu, ele surgiu muito bem, lá no Southampton, era o cara que eu esperava, inclusive, que fosse virar um jogador de alto nível, um dos melhores laterais da Premier League da sua geração, da seleção inglesa também, e assim, de fato no Master United, ele não chegou, assim, não é o jogador que passa a impressão de ser esse tipo de cara, né, esse tipo de jogador que encanta quando a gente vê jogar, como era no Southampton em vários momentos, ele tinha aquele brilho, né, não chegou a ser isso no Master United, apesar de ter um período inicial ali bom até, é um dos jogos onde ele se entendia muito bem com o Depay, né, o Depay, né, o Landês e tal, principalmente nos jogos de Champions, mas eu acho que a lesão atrapalhou muito a carreira dele, né, e teve também a questão do desgaste, até, não sei, de relacionamento, não sei, óbvio que em algum ponto isso atrapalha, mas com o Mourinho, né, a questão do peso, né, que até hoje é algo que ele tem que resolver, em trás, porque eu já falo resolver porque não dá minha conta isso, mas enfim, é algo que eu acho que melhoraria o desempenho dele dentro de campo, e ele dá a volta por cima ainda com o Mourinho, né, temporada 18 e 19, né, a primeira metade foi com o Mourinho, e já naquela temporada ele já fazia, assim, uma primeira metade muito boa, muito boa, evoluindo principalmente com um lateral muito seguro defensivamente, né, e nas temporadas seguintes com o Sok Saer, né, ele foi cada vez mais amadurecendo, pra ser não um lateral necessariamente como ele era no Southampton, que era um cara de ocupar o corredor com mais, por incrível que pareça, capacidade física, né, um cara que tinha, não capacidade física, não era o principal cara que queria ficar dele, mas ele era um cara com capacidade pra estar ali no corredor o tempo todo, pra conseguir fazer essas jogadas de realmente conduzir a bola à frente, né, e no United a gente até faz isso em alguns momentos, não é sempre, mas eu acho que principalmente sendo um jogador muito seguro pra ser opção de passe com qualquer um que jogue por ali, então seja pro Rashford, né, como a gente pôde ver na primeira temporada, na primeira metade de 19 e 20, seja com o Pogba, como foi ali naquele período de 18 e 19, né, quando o Sok Saer chega, né, em alguns momentos agora nessas últimas rodadas, digamos assim, até no pós-pandemia já em alguns momentos com o Pogba se aproximando por ali, em alguns momentos, né, ele sempre é uma opção de passe muito segura pra tabelas, né, e defensivamente é um cara muito sólido, né, assim, evoluiu muito nesse sentido, chegou a jogar de zagueiro em alguns momentos com o Sok Saer, como zagueiro pela esquerda, enfim, um jogador que assim, é curioso que as pessoas critiquem tanto ele, eu acho que no Masternites nas últimas duas temporadas e meia, né, se a gente for contar que a gente tá no meio dessa temporada, ele foi um dos jogadores mais importantes defensivamente, tá, eu acho que ele não perde nada pra nenhum dos seus companheiros de defesa, não, um jogador que tá na mesma rotação, mas eu acho que acima de tudo, eu acho que até vai ser o título desse vídeo, ele é um lateral que consegue ser equilibrado, como poucos na Premier League, é difícil ser um jogador que consegue, de fato, fazer esse contraponto, né, ele ser um cara que, assim, ataca com eficiência e defende bem também, né, o Tio talvez seja o cara do momento nesse sentido, o Walker Peters também do Southampton, mas é lateral pela direita, né, eu acho que o Lucas Shaw consegue fazer isso, consegue fazer isso muito bem mesmo, né, um cara bem equilibrado nesse sentido, né, foi muito bem, marcou muito bem o Salah, inclusive eu até twittei sobre isso, né, respondendo o Lucas Filmes, né, que é um dos maiores fãs do Lucas Shaw, eu não lembro de um marcador que foi tão incômodo pro Salah, como o Lucas Shaw foi nos confrontos entre o Liverpool e o Masternites, isso desde o primeiro jogo do Southampton contra o Liverpool, né, que foi um jogo em Old Trafford, né, naquele jogo ali no início de 2019, né, com o United cheio de desfalques, né, enfim, desde aquele jogo, assim, foi uma partida que ele foi muito bem, ele de fato conseguiu anular o Salah em muitos momentos, eu lembro que o Ash Young também já chegou a marcar muito bem o Salah no jogo, aí já foi um ano anterior, né, um ano antes, quando o United bate o Liverpool e o Old Trafford, ainda com o time do Mourinho, mas enfim, de forma geral é um lateral que eu acho que, hoje em dia já é mais valorizado como deveria, mas eu acho que acima de tudo, o ponto final, a conclusão final desse vídeo é que eu acho que ele é um lateral de ótimo nível, de ótimo nível na Premier League hoje, né, conseguindo ser equilibrado, são poucos jogadores que conseguem fazer isso, eu acho que o Lucas Shaw consegue fazer isso muito bem, jogando um nível muito bom, sendo muito importante pra equipe dele, tá, então é isso, né, você tá servindo pra concordar ou desculpa nos comentários e seguir os links, tá, pessoal, é isso, espero que tenham gostado.